Fala meu querido, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E o jogo foi mostrado aí no Future Game Show, né, que são a série de eventos que estamos tendo aí na Summer Game Fest. E um desse jogo que apareceu é um jogo pixelado, Metroidvania, que chamou muito a atenção da galera pelos seus detalhes visuais. Uma pixel art muito bonita, uma gameplay interessante e outros detalhes que o jogo ficou bem legal. O jogo em questão se chama The Last Faith, que é o Metroidvania Souls-like, criado especialmente para fãs do gênero. O projeto conseguiu arrecadar quatro vezes mais o que ele estava planejado aí pra poder, né, no Kickstarter, pra conseguir bancar o seu projeto. Ele conseguiu arrecadar muito, né, e conseguiram fazer mais coisas com o jogo. O jogo já tinha sido mostrado um tempinho atrás, mas agora que ele tá se popularizando mais, graças a ter sido mostrado no evento, e os amantes do gênero já se sentem em casa vendo isso aqui. Principalmente se você jogou Blasphemous, por exemplo, que tem uma pixel art absurda. Uma temática obscura que me lembrou muito, né, esse jogo aqui me lembrou muito o Blasphemous. Então vamos falar de The Last Faith. Não esqueça de seguir nossos grupos de promoções que estão na descrição e deixe aquele like, né, muito rapidinho. E vocês não sabem que ajuda muito o vídeo a performar bem aqui no YouTube, então ajuda muito. Se você der aquele like muito rápido, pum, clicou e foi. Vai cair o piu-piu se não der, hein, tô avisando. Vambora pro vídeo. Esse jogo ele vai chegar, está previsto pra chegar em 2022, pra todos os consoles, tá? PC, Linux, Mac, tudo, Playstation, Xbox e até Nintendo Switch. Então ele vai sair pra tudo a princípio. Esse jogo ele se passa no mundo onde magia e ciência se encontram. E aí existe uma religião antiga, né, cria-se uma crença, uma religião antiga chamado Mythigral. Algo assim. A capital da cidade entrou em decadência, onde o passado glorioso que essa cidade tinha simplesmente foi sumindo com o passado do tempo. Foi caindo em esquecimento e começou a ter guerra civil lá. E começou a vir uma doença e começou a assombrar a cidade inteira que ficou toda corrompida. Nesse mundo, né, deixado ao seu destino, vive Eric, que é um homem que não lembra de nada e tá no meio de uma conspiração aí que tá acontecendo nessa cidade. Esses temas são muito parecidos de todos os seus likes, vocês já perceberam isso? Uma cidade que caiu em corrupção e uma pessoa sem memória. É engraçado isso, né, um padrão meio clichêzinho desse tipo de jogos. Não que a história seja ruim, só o plot sempre é parecido. Ele fala de segredos escondidos que vão trazer à volta o passado ancestral criado pelas guerras entre messias e falsos profetas, deuses e falsos deuses, feitiços e alquimias. Vai ter uma ordem antiga, né, que vai ser uma evolução feita por criaturas desconhecidas chamadas de Os Frios ou The Cold Ones. E elas perdidas, que foram criaturas, né, que foram perdidas através de lendas, eram criaturas que existiam numa espécie de folclore. E você vai lutar com essas criaturas estranhas, essa ordem. Então, assim, é aquele jogo que você vai ser colocado provavelmente dentro de um local, você não sabe nada que tá acontecendo e aos poucos você vai descobrindo um pouco mais ou ficando mais confuso com tudo e a história vai se revelando ali pro jogador, trazendo algumas informações pro jogador. O jogo é um mapa side-scrolling, com uma exploração profunda, um mapa grande, com áreas secretas, áreas que você vai desbloqueando, ganhando habilidades pra desbloquear, descobrindo segredos, puzzles, inimigos novos e etc. Uma coisa que me chamou muita atenção, né, que eu sempre falo que eu gosto muito nesses jogos, são variedades de armas. No trailer, né, a gente consegue perceber que tem, tipo, alabarda, tem machado, machadinho, espada, katana, existem vários tipos aí de armamentos diferentes, chicote com fogo, eu vi também, e isso é algo que eles frisam, né, que as chances de você achar uma arma sua favorita são boas porque existem um vasto número de armas dentro do jogo, né, você pode deixá-las mais fortes, você pode colocar buffes, né, e você ainda vai poder castar magia contra seus inimigos, o que é bem interessante é que também no trailer a gente consegue ver uma série de magias, seja espadas de gelo que ficam ao redor do personagem, um socão ali de, tipo, parece gelo que ele dá no ar também, golpes de fogo, magias de choque, então a gente vai ter toda essa mescla de armamentos diferentes, que pra mim é algo muito legal, com, ao mesmo tempo, aí, magias que nós vamos poder equipar no personagem. No Kickstarter eles mostram algumas dessas armas que estão sendo implementadas no jogo, né, além dessas que eu falei, por exemplo, tem espada grande, tem uma foice, e que ainda eles estão desenvolvendo e criando novas ideias, então não são apenas esse tipo de arma, no próprio trailer tem mais armas, né, que também não são mostradas aqui, então no total, mais ou menos, já devem ter sido mostradas uns 10, 12 tipos de armas diferentes aí, dentro do jogo, que é muito da hora. Uma mecânica um tanto Bloodborne, além da temática, que também lembra um pouco, é armas à distância, você possui também as armas à distância, e que são muito semelhantes às armas da época ali do Bloodborne, né, e elas têm habilidades passivas únicas, e você pode usar pra quebrar a defesa e stunar os inimigos, então isso foi muito inspirado em Bloodborne, não tem como, né. Existem, a princípio, 3 estilos de esquiva que o personagem pode causar, que é a esquiva pra trás, que simplesmente ele dá um slide pra trás, tá, e pode performar um ataque especial depois de desviar, tem a esquiva tática, que você basicamente dá uma esquiva mais longa pra trás do inimigo, onde você consegue atacá-lo pelas costas dando mais dano, e tem a esquiva evasiva, que é muito boa, por exemplo, em alguns momentos do jogo, e em vários tipos de inimigos, quando tem inimigos demais na tela, eles são bons pra você poder esquivar. Você também pode bufar as armas com tipos de elementos, são itens especiais, né, que são tipo pó de cada elemento, que você pode coletar quando você joga no jogo, então você pode comprar ou derrotar inimigos, por exemplo, e quando você bufa a sua arma com esse elemento, ela vai te dar um dano de bônus, obviamente, e também vai te dar alguma habilidade passiva correspondente àquele elemento. Algum desses elementos que a gente pode perceber é fogo, raio, elemento de diamante, elemento que é meio gelo, elemento de escuridão, e o elemento do ketchup amaldiçoado, pois é, isso aí mesmo. Junto com você embuiar essas espadas, você tem as magias, como eu falei, que também são desses elementos, tá? Que é fogo, gelo, barra cristal, né, escuridão e elétrico. E nós temos as clássicas, óbvio, que é as habilidades de jogos Metroidvania, em que a gente vai desbloqueando conforme joga para acessar áreas que a gente não acessa. Uma dessas que é mostrada no trailer, por exemplo, é para você poder usar o gancho ali, você poder, né, puxar você através de algumas plataformas que estão inacessíveis. Você libera uma asa negra, que você consegue também acessar locais mais altos, pulo entre paredes, empurrar caixas, e por aí vai. Existe uma série de habilidades que vai fazer o que o Metroidvania faz, que é você acessar outras áreas que você já não acessava no começo, e depois que você desbloqueou aquela habilidade, a partir disso você vai poder acessar e obviamente resolver até puzzles usando essas habilidades. E por finalizar, nós temos aqui nas questões visuais, né, como a gente viu, que é um aspecto gótico, ali no século XIX, o jogo que se passa, então é uma temática, né, parecida com Bloodborne no quesito visual, obviamente. E a gente tem uma série de variedades de inimigos e chefes bizarros que a gente vê no pedaço do trailer, inimigos épicos gigantes que soltam magias e negócios bizarros, cobras gigantes, alobisomens, e existe uma série de inimigos que eu achei de velas interessante, o visual é tudo feito em uma pixel art que eu achei muito bonita, as animações estão bem bonitas, o jogo também não deixa ali de ficar tímido quando a questão é mostrar um pouco de ketchup ali na tela, existem formas de você finalizar inimigos que são bem ali, é, tensas, legal, legal. Então, o jogo aí é esse, ele está previsto para sair já esse ano, com certeza, se for tudo bem feito, ele vai ser um Metroidvania, talvez lembrado muito bem como um Blasphemous aí, que entre a comunidade Souls é basicamente um jogo que a galera ama, que foi pegando fama com o tempo, pode ser que tenha o mesmo efeito, vamos torcer para que sim, eu fico por aqui, então um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e tchau! Tchau!